Ao vivo? Pessoal, estamos aqui na sacada traseira Deixa eu até tirar isso aqui que está feio Nossa varalzinha, né? Somos humanos também, né? Bom pessoal, infelizmente ainda estamos sem energia elétrica Poder fazer a apuração, como a gente prometeu para vocês Algumas informações meio dispersas ainda De algumas pessoas que receberam, mandaram para nós uns boletins de urna Mas os números ainda são extra oficiais Como eu falei para vocês Daqui a pouco a gente vai saber então nas ruas Quem que realmente... No aplicativo ainda, Rafael? No aplicativo a gente não tem nada ainda, como você pode perceber aqui Mas a apuração está sendo feita porque no fórum tem o gerador Então a apuração... No break, no break, desculpa Está sendo feita a apuração portanto lá no fórum Já tem uma equipe mobilizada nossa, né? A Tati e a Isadora foram para lá para conferir um pouco dessa apuração E aí a gente aqui está no aguardo do retorno da luz, né? A gente teve aí cerca de 2.900 unidades sem energia elétrica aqui em Pomerode Mas é um problema que também afetou Blumenau Blumenau estava com 15 mil unidades em luz Em Daial, 2 mil Rio dos Cedros, praticamente quase metade da cidade ficou sem luz Ou seja, não é um problema só aqui em Pomerode Vamos aguardar para que a gente possa passar essa informação para você Mas o jornalismo é assim, a gente tem que correr atrás de toda forma E a gente entra da forma que der, né? Porque a informação é o que mais importa Por enquanto a gente não tem nada oficial Mas há aí boletins de urna já rolando, enfim, tudo mais E aí as informações é contigo, hein? Bom, então como eu falei para vocês, pessoal A gente não tem nada oficial ainda, né? Porque a gente teve algumas urnas aqui do centro da cidade Que a gente recebeu os printzinhos, né? Que foram mandados para nós De alguns, como é que é o nosso, né? O pessoal que acompanha o nosso WhatsApp E aí dava alguns números, né? Mas são extra-oficiais Então ali havia uma pequena vantagem Uma contagem bem apertada Entre Rafael Ramton Entre Erso Krik e Rafael Ramton Então todas elas com uma pequena vantagem Uma hora para a outra Rafael veio uma para cá Porque a gente é grandinho, né? Então essa lente do celular não pega tanto assim Mas a gente vai esperar ainda Definitivamente para ver quais são A gente está esperando então a apuração Nós estamos aí Obrigado, pessoal Desculpa, novamente Nós pedimos muita desculpa Mas é involuntário nosso Porque realmente a energia não... São Pedro não colaborou conosco, né? Vamos dizer assim, né? De maneira oficial ainda a gente continua Com os números zerados aqui Como você pode perceber Isso aqui é um aplicativo, né? Um site do resultadostsf.jus.br Por enquanto a gente também não tem nenhum resultado Oficial para a gente divulgar E vamos aguardar por enquanto A energia voltar Para que a gente possa voltar Ao nosso cafofo ali E passar as informações completas para você E os maios ainda continuam, né? E o temporal ainda, né? Que agora parece que está amenizando Mas mesmo assim A gente está só esperando então O retorno da energia elétrica E está tentando captar algumas informações Tanto a Tati e a Isa foram Se dirigiram até o fórum da cidade de Pomerode Para ver se consegue alguma informação Vindo alguma informação oficial A gente já passa para você Internauta do Jornal de Pomerode Rafa, por enquanto é isso daí Como você falou Quase 3 mil unidades em Pomerode Sem energia elétrica Engraçado, né? Estávamos já entrando ao vivo 17 e 5 Acabou a energia Estou conferindo alguns outros lugares aqui também O Plumenau ainda está com zerada Deixa eu procurar aqui em Dayal também Que é a nossa cidade vizinha Aqui no caso local Vamos ver em Dayal A princípio eu acho que estão todas ainda zeradas, né? Também ainda está zerada? Enfim, eu acho que também Vai haver um atraso Eu acho que geral Por causa dessa chuva Que caiu no fim de tarde Fez muito calor, né? A Defesa Civil já tinha avisado Que poderia dar esse temporal Já no fim da tarde desse domingo E mais o que a gente não esperava É que praticamente já Quando a chuva já estava passando um pouco A energia caiu A gente já está aqui mais ou menos Uns 20 minutos em energia, né? São 5 horas e 38 minutos agora E a gente vai esperar, né? Já fazem 38 minutos Portanto que as sessões eleitorais fecharam-se E aí a gente vai aguardar As informações oficiais, né? Extra oficiais já tem coisa rolando por aí Mas, né? A gente tem que oficializar, né? Vamos dizer assim, né? E como nós falamos No site ainda O oficial do TGE Nada e nenhuma informação Tudo zerado Então nós estamos na expectativa Como eu falei, Isadora e Tati Estão lá no fórum Até o fórum Para ver se consegue Alguma informação exclusiva Para a gente passar para vocês aí Internautas do Jornal do Pomerode Pedimos novamente escusas Mas é fora a nossa Mesmo que estivéssemos gerador A internet não funcionaria É Né? Tem uma série de circunstâncias Mas daqui a pouco então Vamos torcer que o pessoal aí Da Celeste Que faz sempre um trabalho fantástico Daqui a pouco já vai conseguir Restaurar a energia aqui Para a gente poder começar A fazer E trazer todas essas informações E agradecer as 550 pessoas Que estão nos acompanhando aqui Mesmo nesse improviso, né? E a gente vai trazer então Informações atualizadas Com ou sem energia A gente vai estar aqui No Jornal do Pomerode E acesse o nosso site também Que vai estar atualizado E tudo mais Para a gente saber então Quem serão o prefeito de Pomerode E os nove vereadores Que irão ocupar as cadeiras As nove cadeiras Do Legislativo Então daqui a pouco Eu vou tentar Então já vamos fazer ali Um cole e copia ali Dessas urnas Que a gente já teve acesso E a gente já vai tentar Passar algumas informações Aí para vocês Tá bom gente? Até daqui a pouco